Eu era um velho, eu era um pequeno novo. Meus amigos, e queria mostrar a todos os madeirenses e porto-santenses o quanto custa defender o povo da Madeira e do Porto Santo contra o PSD, contra os ladrões que roubam os nossos agricultores, querem os nossos agricultores tudo coletados e que querem perseguir os pequenos comerciantes e os imigrantes com grandes impostos. O grupo de mejinhas não brinca em cerveço. Vejam no domingo o que eles fizeram aqui ao carro do coelho. Partir aqui um voidro. Como eles não se podem vingar em mim, vingaram-se no carro. Já é a segunda vez que me partem o voidro do carro. E ainda aqui vamos. Mas a nossa luta vai continuar contra ventos e maréias. Nem que eles partam o carro todo. Porque a nossa luta é contra os fascistas do PPD que roubam o nosso dinheiro, que roubam os pobres, roubam os madeirenses. E agora eu vou ir à Polícia de Santa Cruz, onde vou formalizar a queixa contra desconhecidos, contra esses famigerados criminosos aliciados pelo Sr. Deputado Mejinhas, que perseguem os democratas. Antigamente era a flama a pôr bombas no carro. Agora são os flamistas modernos a incendiar carros, a incendiar os carros da família Canha, a incendiar o carro do Suquinito Correia. Partir agora o voidro da minha carrinha. E é preciso que todos os madeirenses saibam como estes senhores são maus. E nesta altura da Páscoa era bom que os madeirenses e porto-santenses refletissem a maldade destes senhores e a maldade que eles estão a fazer ao povo madeirense. Mas nós não desistimos e vamos continuar a nossa luta em defesa dos madeirenses e dos porto-santenses, daqueles que são roubados pelo governo do Dr. Alberto João Jardim e pelo governo da República, do CDS e do Passos Coelho.